Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carola Marque, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo. Hoje eu vou trazer a previsão para o signo de Virgem, Virgem que está fazendo aniversário em setembro, já começou em agosto e vai continuar em setembro, então parabéns aí para você virginiano, virginiana e bora lá, hein? Não esqueça de compartilhar, de curtir o vídeo e também escrever nos comentários o que você gostaria de ver aí nos próximos vídeos, tá certo? Vamos lá, hein? Eu vou trazer um pouquinho sobre a energia geral, amorosa, profissional, espiritual e por último um conselho das cartas para o mês de setembro. E se você quer ter uma previsão detalhada sobre o seu signo, clique no link que está na descrição e você será direcionada para o canal Magia das Deusas, tá certo? Tem muita coisa legal por lá e a gente vale a pena. Vamos lá. Energia geral. Carta. A energia geral fala o quê? De comunicação, tá? Comunicação, você vai estar aí se comunicando bastante com as pessoas, você vai sentir vontade de se comunicar. Nem sempre a sua comunicação, ela vai ser presencial, tá? Pode ser que você se comunique aí bastante por aplicativo, né? Você mate a saudade aí daquelas pessoas que moram longe de você, mas você vai sentir uma vontade aí de se comunicar com as pessoas. A sua energia vai estar, você vai estar muito comunicativa, comunicativo, tá certo? E notícias aí podem chegar para você também, hein? Muitas pessoas podem chegar aí mandando mensagem se você está sabendo de tal coisa. Então a energia geral aí é de comunicação. Bora lá. Vida amorosa. Olha, coisa boa. Romantismo, encontros, alegrias. Aquela pessoa pode se declarar para você, você vai se sentir muito amado, muito amada, querida e querido durante o mês de setembro, tá? Você pode ganhar presentes, enfim, declarações de amor, um pedido de namoro, renovar os votos, vem trazendo ali muita coisa boa durante setembro. Vida profissional, carta do cão. Vem falando o quê? De você, se você é empreendedora, você pode ter ali retorno de muitos clientes que vão fechar algo com você, muitos serviços, aqueles clientes fiéis, tá certo? Então você vai poder contar aí com a presença dos seus clientes fiéis. Se você trabalha ali em uma empresa, aqui vem dizendo que você vai poder contar com os seus amigos, tá? Com ali fornecedores, enfim, parceiros que vão te ajudar a realizar algo, tá bom? Então você vai sentir aí que você não está sozinho nos seus projetos dentro da empresa. Pra vida espiritual, a carta da cruz, que vem representando quentes pretos velhos. Então a sua vida ali vai estar muito fortalecida, a sua espiritualidade vai ser fortalecida e regida pela energia dos pretos velhos. Você vai ter muita fé, você vai ter confirmações que a espiritualidade está te ajudando. Sabe quando você às vezes está descrente? Então, a espiritualidade vai provar pra você, olha, as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo. A espiritualidade aí vai estar, os pretos velhos principalmente, regendo aí muito, tá? A sua vida. E bora lá, conselho. O conselho é que você foque aonde você quer chegar, que você determine a sua vida, que você trace metas e planos e que você mude. Se você não está satisfeito, mude, viaje. Aqui também vem falando de viagens. Se você está cansado, você precisa viajar e você pode viajar. Então, viaje, aproveite, tá certo? Aqui vem falando de mudanças. Aproveite aí as mudanças que vão acontecer, as renovações, pra que você se fortaleça, pra que as coisas melhorem pra você. Um beijo, gente. Até a próxima.